Quando o assunto é merenda, o Brasil fez o dever de casa e tem a receita. O Programa Nacional de Merenda Escolar já foi adaptado em países da África, América Latina e Caribe. Agora, foi a vez dos técnicos do Congo conhecerem de perto a PNAE. Além de reuniões com representantes do governo brasileiro, congoleses visitaram agricultores familiares e também escolas públicas. A missão provou e aprovou a galinhada servida aos alunos no almoço. Além de ser uma comida que segura para o dia todo, é ótima, temperada, bem boa. Representantes da República do Congo querem saber como funcionam os mecanismos de gestão da alimentação escolar no Brasil, a ligação com a agricultura familiar e como são feitas as compras públicas de alimentos e o papel da sociedade civil na composição do programa. Ele atende todas as crianças e idade escolar desde as creches até o final do ensino médio com uma alimentação de qualidade organizada por nutricionistas em todas as escolas públicas do Brasil e principalmente porque compra também da agricultura familiar. O governo brasileiro e do Congo já possuem parcerias na luta mundial contra a fome. Esta é a segunda vez que representantes daquele país vêm ao Brasil para conhecer o PNAE. O que eles vêm buscar é o que nós oferecemos lá fora. Eles estão vindo a convite do Brasil, como vários outros países, para conhecer uma prática da qual o Brasil se orgulha muito. O PNAE oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. As chias se esforçam muito para fazer a merenda e é muito importante porque muitas crianças têm apenas essa refeição no dia, então ajuda muito. Tchau, tchau.